Fala rapaziada, sou Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é um vídeo de surpresa É um vídeo de surpresa porque hoje quem vai se surpreender é a Natália Amor, lembra que eu te prometi que eu ia te levar num lugar surpresa? Lembro Então, é hoje E é o seguinte, você vai ter que ir com essa roupa que você tá Com essa roupa, você não tem direito nem de trocar Ó, é um lugar um pouco chique Eu não vou assim com essa roupa não É um lugar que inclusive é novo aqui na cidade Que isso? Eu fui jogar e tá congelando no ar Que isso? Mano, você congelou a garrafa só de encostar Olha a congelada aqui embaixo, ó Meu Deus, pronto, chegou a congelar a garrafa inteira Caramba Meu Deus do céu, do nada Ó, se for lugar chique não dá pra ir com essa roupa não Não, é lugar chique Então, eu não posso ir amor, deixa eu trocar Não, meu bem, vamos desse jeito, de verdade, eu quero ir logo, de verdade Não, tem que ser desse jeito Agora é desafio que eu vou te fazer E ir pro lugar desse jeito, você nem sabe onde que é Pode ser? Pode, né? Inclusive, eu tenho que fazer uma pergunta Que assim, vai fazer toda a diferença pra isso que eu realmente vai Você tem medo de altura? Um pouco Você tem medo de altura? Um pouco, depende se eu vou ficar lá pendurada na altura Eu tenho Não, não, não Não vou pular de paraquete, já tô te avisando Amor, não, você não pode falar nada agora Você não pode falar se vai Não, você não pode falar se vai ou se não vai agora Beleza Pode ser? Pode Uai, ela já vai começar a citar um monte de coisa falando que não vai? Aí não vale Tem que ser assim, uma resposta sim ou não Se você vai ou se você não vai Você topa? Porque eu só vou se você falar assim, ó Sim, eu topo Encarece a surpresa Sim, eu topo Topa mesmo? Topo Então fechou Então, vamos pegar nossas coisas E vamos sair Porque agora É uma surpresa que eu vou fazer pra Natália Inclusive pra vocês também Porque vocês não devem estar entendendo nada Não devem nem saber pra onde que a gente tá indo, né? Bom, pega a carteira, pega o celular E se eu fosse você, colocava um tênis Mas não, mas tudo bem Eu acho que lá eles vão ter sapatos especiais Do que a gente vai fazer Se prepara, tá? Tô nervosa? Vamos lá Estamos indo agora Aqui, estamos indo do carro Amor, eu não sei se eu te vendo ou se eu não te vendo Me vendar o olho? É, porque quando a gente estiver chegando perto do negócio Eu acho que vai ter um letreiro Falando o que é que é Ai, velho E aí se você estiver vendo, já era tipo assim Não, eu fecho o olho quando chegar perto Você fecha o olho? Fecho Mas eu tô nervosa, amor Você precisa me falar o que é Você vai gostar Eu prometo pra você que você vai gostar Pode ser? Pode Só que é meio longe, tipo Vai demorar aí umas duas horinhas Pra gente começar a chegar no lugar É Meu bem, vai escurecer Mas relaxa Mesmo de mais escurinho É legal ainda Ai, meu Deus Tipo o pôr do sol Isso Eu acho até mais bonito O problema é quando você chegar no chão Enfim Peraí Eu não quero dar spoiler Eu já tô Sabe? Eu acho que eu já sei o que é Eu não quero dar spoiler Não, amor Não, você não sabe o que é E você não pode Não é pra você chutar Porque senão eu vou ter que falar se tá certo ou se tá errado E aí já era, entendeu? Rapaziada, seguinte Eu pedi a Nathalia pra começar a gravar Porque tem um cara seguindo a gente Não, meu bem A gente nem sabe se tá seguindo Não, tá seguindo Tá estranho Não, não faz sentido Tipo, ele tá seguindo Todo lugar que eu virei até agora, rapaziada Ele veio também Eu até comecei a dar umas voltas Em vez de ir só direto pro nosso destino Pra ver se ele... Porque senão a gente ia chegar no nosso destino A gente nem ia parar o carro E ele ia acabar chegando junto Então eu comecei até a voltar E ele começou a voltar junto Ou seja Isso já não mostra que ele tá seguindo Não Quando a gente tava indo Ele tava vindo atrás Sei lá, amor E quando a gente tá voltando Ele tá voltando também Eu vou começar a pegar o caminho pra ir de novo Pra ver se é isso mesmo Mas eu tenho quase certeza, velho Certeza Tipo assim Ele tá colado em mim Eu passei por uma rotatória agora E aí tinha um carro Que tava indo entrar na rotatória Ele entrou na frente do carro Pra ficar seguindo a gente Então não faz sentido Ó, eu vou virar em algum lugar aqui agora Eu vou virar lá na frente Beleza Olha isso É aquele carro ali Cinza É É esse carro aqui atrás Beleza Meu Deus do céu É Pô, sério mesmo, amor Na moral Sabe o que é que eu tenho medo? Hum Porque, tipo, a gente tinha Pra quem não sabe, rapaziada A gente tinha pessoas que estavam, né Tendo algumas atitudes meio suspeitas com a gente Só que quando a gente morava em outro lugar A gente se mudou e algumas coisas pararam de acontecer, tá ligado? As coisas pararam Só que agora simplesmente o cara tá sentindo Alguém seguindo a gente de novo O meu medo é de ser a mesma pessoa, velho De ser tipo as pessoas que ficavam seguindo Será que a pessoa descobriu aonde a gente mora? Virou também, velho Caraca Meu Deus do céu É aquele carro É esse carro aqui, ó, galera Esse primeiro carro Entrei em outra faixa Entrei em outra faixa Ah, ele tá lá Ih, tá dando seta, tá dando seta Não, não é... Não, mas, ó, agora dá pra gente ver Ele tá entrando Ele vai tentar entrar nessa faixa Ele tá pra trás Ele ficou pra trás Ele ficou pra trás agora Ele ficou pra trás Olha lá, ele tá dando seta, tá vendo, galera? Perfeito, perfeito Ele ficou pra trás É isso que importa Bora, meu Deus do céu O problema é que tá com o trânsito aqui Sinistro Você sabe que a gente tá perto de outra cidade, né? Sim A gente, galera, a gente já tá... Ele tá chegando perto, ele tá chegando perto Cala Ele tá ali do outro lado? Ele tá chegando perto, ele tá do outro lado Mas tá chegando perto Ele é ali, ó, galera Meu Deus do céu Beleza, amor, finge que tá tudo bem Vamos finge que passa a tranquilidade Mas, ó, eu vou tentar ir pra algum lugar agora Que eu consiga... Ele entrou na mesma pista que eu Caraca Ele entrou na mesma pista que eu Ele é esse aqui Não, ele não é esse de trás Não, ele é o cara que tá atrás desse carro aí Tá Pelo menos a gente ganhou distância Tá, mas não adianta só ganhar distância A gente teria que... Ó, aqui eu acho que tem uma bifurcação, ó Aqui tem uma bifurcação Boa, 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 boa Agora a gente tem a opção de ir reto ou vir à esquerda Ele vai achar que a gente vai vir à esquerda Caraca, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Ele tá tentando ultrapassar esse cara que tá atrás da gente Meu Deus Tá ultrapassando Sai, véi Eu vou entrar à direita Ele vai entrar à esquerda Eu vou entrar à direita Ele não vai entrar mais à esquerda Ó, a gente tá passando por aqui, ó Ele entrou, olha se ele entrou aqui Entrou Entrou aqui também? Entrou Pelo amor de Deus Tá, a gente agora tá entrando em um bairro A gente tá indo pra outra cidade Eu nem sei onde a gente vai mais A gente tá em um bairro aleatório aqui agora Vira à esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda Meu Deus do céu Eu não tô conseguindo despistar ele, amor Caraca Nossa, véi Eu vou parar de virar a câmera pra trás Isso E vou tentar filmar daqui, ó Ó, você sabe qual que é o problema também? Hã? O problema é que ele tá A gente tá num lugar que é mais vazio, véi A gente tem que pegar avenida Sabe por quê? Se ele consegue, sei lá Entrar na nossa frente agora Ele consegue fazer a gente parar Eu não sei nem onde eu tomo, tá isso, mano De verdade Eu não sei onde eu tomo mais Faz sentido Vamos tentar ir pra uma avenida grande Tá, uma avenida grande Véi, ele tá seguindo até agora Eu nem sei onde a gente tá Tipo assim Não faria sentido Ele não tá seguindo a gente E tá indo pro meu lugar, véi Sim E aqui, ó Olha só Tudo muito vazio Sem carro Só vamos Ó, ó Fomos, fomos Ele ficou parado lá Ele ficou parado Mentira Ah, ele veio também, mano Pelo amor de Deus Caraca, mas tá Tá um pouco mais longe Você tá sentindo? Tá tomando uma distância? Tá, tudo bem Tá um pouco mais longe Mas isso não basta Ó, isso aqui é boa pra despistar É esse negócio Vamos dar a volta Vamos dar a volta Ele ainda não apareceu Apareceu, apareceu, amor Apareceu lá atrás Caraca, eu não tô nem vendo daqui Calma, calma, calma A gente tá dando volta na praça Ó, vou ficar dando voltas na praça Umas três voltas Até ele perder a gente de vista Você tá vendo ele ainda? Deixa eu ver Olha se você tá conseguindo ver Tá, tô Acabou de virar, acabou de virar Ele tá virando aqui Isso Ele tá virando aqui onde a gente tá? Sim Vai, eu não posso também Meu Deus do céu Meu bem Vira a primeira direita agora Primeira direita? Isso Tá Beleza, saímos da praça Saímos Será que ele viu? Vai, não sei Meu Deus, que rua é essa, mano? Eu nunca vi essa rua na minha vida também A gente entrou numa rua totalmente estranha Eu não faço ideia de que lugar que é esse que eu tô andando De verdade E o carro ainda tá vindo atrás de mim, velho Olha ali Meu Deus Amor, eu tô achando Sabe o que eu vou achar pra fazer? Toda vez que começa assim, seguir Eu só fico fugindo Eu acho que eu vou parar e vou tentar ver quem é Não, amor, isso é uma loucura Uai, eu tenho que fazer isso, amor Não, eu acho que isso é Eu vou ficar só fugindo Essa é a pior opção São dois caras lá dentro Você tá vendo? São dois caras Eu vi de relance São dois caras lá dentro Caraca É porque o vídeo tá dando reflexo Mas são dois caras Não vou parar, não Já sei A gente pode parar numa farmácia Que é um lugar mais movimentado E Eu já passei por aqui alguma vez Você quer parar em algum comércio? Sim Mas aí não faz sentido, amor Por quê? Porque a gente para e desce rapidão Meu Deus do céu Calma, não, calma Para Deixa eu entender o que tá acontecendo Isso aqui é um morro gigantesco Olha, aonde você tá entrando Você nem sabe Meu Deus Que morro é esse? Mano, ele não para de vir atrás De verdade Vai, moço Pelo amor de Deus Não fica parado aqui, não O cara parou aqui Eles estão atrás da gente, velho Vai, moço Eu tenho que sair daqui Mo, pra onde a gente vai? Eu não sei onde a gente tá Eu não tenho a mínima ideia De onde a gente tá Acho que eu vou virar aqui, ó Eu nunca vi Vou virar aqui à direita Virei, virei, virei Acho que eu despistei Será? Olha lá, olha lá Tá lá pra trás, ó Agora tem uma pessoa entre nós Verdade Tem um carro entre nós Tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo Apaziada Vou tentar ir o mais rápido possível agora Porque Acho que essa é a chance Da gente despistar o cara, mano Sim Essa é a chance Tem uns carros parados ali Vamos lá Vai, sinal Fica amarelo Porque aí ele fica preso no sinal vermelho Verdade Eu tenho que achar um sinal ficando amarelo Aí eu passo Porque eu ainda posso passar E aí esse cara fica preso No sinal vermelho, entendeu? Mas eu já não tô vendo animais Amor, você tá vendo ele? Não Eu acho que a gente Será que ele ficou preso no sinal? Não, talvez Meu bem, acho que a gente conseguiu Boa, boa, boa Eu vou achar Eu vou achar um lugar pra gente parar Pode ser? Pode Pra gente tentar despistar eles, né? Isso, isso, isso Tá, vamos lá Entrem aqui de novo Tô entrando dentro de outro bairro Saí da avenida Tô entrando dentro de outro bairro Beleza Eu vou achar um lugar pra parar aqui, rapaziada Aí eu volto com vocês Tô entrando dentro de outro bairro Tô entrando dentro de outro bairro Tô entrando dentro de outro bairro